E a Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar as causas da morte de uma mulher encontrada hoje em um canavial em Arasatuba. O corpo estava com sinais de violência. Os sinais de violência chamaram a atenção. O corpo estava em estado de decomposição, com dentes quebrados, maxilar deslocado e sem uma orelha. A mulher foi encontrada por funcionários que passavam veneno no canavial na zona rural de Arasatuba. Eles acionaram a polícia pelo 190. Com as características, os policiais ligaram o caso a uma aposentada que estava desaparecida desde o último sábado. Os filhos da vítima foram chamados para fazer o reconhecimento. Os três chegaram juntos até o local e confirmaram a identidade da mãe. Marilda Magrini Teles estava com 62 anos de idade. Ela morava com um dos filhos no bairro Iporã, zona sul do município. Tivemos os trabalhos periciais agora no momento. Acabou de ser encerrado no local. Agora vai dar sequência na Polícia Técnico-Científica e, posteriormente, por meio do inquérito e de investigações, tentar solucionar, verificar qual foi a situação que se deu esse crime e quais foram as circunstâncias possíveis aos autores e mais informações. A polícia trabalha com todas as hipóteses. Porém, segundo as apurações iniciais, é pouco provável que a mulher tenha chegado até o local sozinha. Os policiais pedem ajuda da população para conseguir colher mais informações que colaborem com as investigações do caso. Aproveitamos para dizer que alguém tem alguma informação que possa levar aos possíveis autores, caso foi algum homicídio, que faça contato ao 90181, que passe para nós as informações que a gente possa elucidar esse tipo de crime. Reforçando que as denúncias sempre são anônimas. É importante ajudar também a polícia nessa investigação.